Mama, tu queres, tu queres chupar tudo? Sim, papi, papi, me lambi que eu chupo tudo Mama, tu queres, tu queres chupar tudo? Sim, papi, papi, me lambi que eu chupo tudo Então chupa, chupa, vai, engole tudo Só você faz bem gostoso, ninguém faz igual a tu Ai, nega, acho grosso, acho bem gostoso Chupa, debocha, de lambi o meu corpo todo Ai, nega, acho grosso, acho bem gostoso Chupa, debocha, de lambi o meu corpo todo Me deixa excitado, tô ficando apaixonado Chupa, minha gada, tô ficando debochado Me deixa excitado, tô ficando apaixonado Chupa, minha gada, tô ficando debochado Mama, tu queres, tô ficando bem safado Sim, papi, papi, chupo tudo até o talo